salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo isso aí galera o novo método de você está duplicando o solo galera é exatamente isso né eu particularmente achei que esse glitch não ia voltar mas né sempre tem uma nova forma sempre vai achando até né até não ter mais então ainda tem ainda é a uma forma para tá duplicando tá que é o glitch do apartamento tá bom galera vou explicar para vocês com riqueza de detalhes aí tudo que você vai precisar ter tá bom galera começando aqui a gente vai precisar ter o bunker o centro de operação móvel e dentro do centro de operação móvel um carro que a gente queira duplicar tá bom galera para você poder armazenar veículos no centro de operação móvel no espaço 3 você tem que colocar armazém pessoal de veículo tá bom galera primeiro no 2 você vem aqui colocar módulo vazio tá bom depois você vem para o 3 e colocar armazém pessoal de veículo aí vou poder colocar veículos dentro do com tá bom galera aí você vai colocar o carro que você quer duplicar aqui dentro beleza então tá galera aqui é o seguinte também a gente vai precisar ter um apartamento né de luxo beleza galera um apartamento de luxo tá bom onde a gente consiga ter aquela opção de mudar o estilo do apartamento tá bom galera deixa eu ver o meu não tem mais aqui galera é o meu não tem mais não tá bom aqui é o é o eclipse tower tá bom galera ele tem nas versões que tá escrito pé para modelar né opção lá que tem dentro do apartamento tá ele é o de luxo tá bom galera e é o seguinte a não galera esse aqui ó confundindo aqui ó personalizado ele aqui mesmo tô viajando tá bom galera então aqui ó você vai é esse daqui tá eu a personalizado tá bom perdão aí tá bom galera que a outra conta é tanta conta que eu acabo me confundindo tá bom então é esse apartamento aqui o personalizado com as opções aqui ó tá bom galera dá para você mudar o estilo do apartamento então esse apartamento que você precisa ter para fazer esse glitch aqui tá bom galera a gente vai precisar também é ter uma boate tá bom galera com veículos gratuitos lá dentro tá bom galera se o seu LG está com é esgotado você usa carim rebel lá da solte san andreas tá bom galera então dentro das garagens aqui da boate tá tanto a dois três ou quatro você deixa veículos que você vai perder o veículo a que a placa desse veículo passa para o carro duplicado tá bom galera então vamos lá eu vou explicar mais alguma coisinha aqui tá é o veículo que eu vou duplicar é o izi né porque ele é o que vale mais né a cópia desse veículo varia de um milhão e oitocentos a dois milhões a cópia que é esse veículo aqui que é um veículo tunado da arena war tá bom você pode duplicar também a slam van que é tunado da arena war ou qualquer veículo da bene tá o da bene o melhor que vale lá é o LG RH8 você personaliza ele e deixa ele é LG personalizado valendo um milhão de dólares por cópia tá bom galera um 980 por aí tá bom galera então você vai pegar o veículo vai para aqui galera ó aqui tá bom do jeito que eu tô fazendo aqui ó tá ou você para um pouco mais assim tá bom galera se não der opção certinha você pode parar assim tá bom então aqui é o seguinte ó vou parar aqui vou descer e a bolinha do com tem que aparecer tá bom galera bolhando com aparecendo tá e aqui é eu entro no carro tem que aparecer seta para direita ali em cima tá bom galera ó vamos ver se vai aparecer ali lá ó seta para direita beleza então tá certo irmão a bolinha do com mim não não aparece então você troca o com vai lá no centro no more stock vai no centro de operação móvel e coloca o rauler ruler tá bom que é isso aqui ó que a frente é curta beleza então galera tem mais tem mais coisas para explicar para vocês eu vou explicar ali do lado de fora beleza galera então aqui é o seguinte ó é menu de interação vai vir em opções de ocultar serviços personalizado e os demais em exibir tá bom galera por que ver mano porque vai ficar aparecendo as missões no mapa de azul tá vendo galera essas aqui ó tá vendo aqui no chão tá bom a gente precisa delas para aparecer no mapa olha meu mapinha aqui ó olha lá ó aparece as missõezinhas de azuis ali tá vendo beleza vamos ter que ter um modo de mira diferente sim é obrigatório ter tá bom galera a gente vai seguir um amigo com o modo de mira diferente porque lá dentro do apartamento quando a gente bugar não tem outro jeito a não ser de teleporte de missão tá bom nesse momento aqui galera você não chama nenhum veículo pessoal tá você pode ir daqui até o apartamento de buzzard ou um carro de rua não pode chamar veículo pessoal porque senão o carro que a gente deixa dentro do bunker vai sumir tá bom que você vai chamar um veículo pessoal e ele vai acabar sumindo então aqui você pode ir de buzzard até o apartamento ou com veículo de rua tá bom ou com veículo de chefe né né enfim menos um veículo particular eu vou ir de teleporte tá bom porque eu já tá tudo no esquema aqui já seguiu os amigos aí e eles têm modo de mira diferente tá bom galera então aqui é o seguinte eu tenho uma missão aqui perto do meu apartamento você pode seguir para cá tá bom galera essa daqui eu tenho criado aqui que eu criei fica mais fácil para mim tá bom vou iniciar tá provavelmente para mim vai aparecer para hospedar aqui tá porque é uma uma missão criada hospedado aperto b ou bolinha estiver no ps4 agora eu vou seguir um amigo com modo de mira diferente tá bom galera aí eu vou confirmar a primeira mensagem de alerta e vou cancelar a segunda assim vai dar o erro e eu vou ser expulso do serviço aparecendo em frente né o meu eclipse tower tá bom galera você pode fazer isso em qualquer missão perto aí do eclipse tower de vocês beleza então bora lá vamos entrar aqui galera então aqui é o seguinte é o painel aqui ó a gente precisa tá bom é ter um 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 serviço em andamento só inicia o primeiro serviço aí tá bom galera aqui do golpe aqui e já era beleza então glitch funciona como né é novo método é o seguinte você vai vir aqui ó primeiro vou me aposentar tá bom vou vir estilo de apartamento e a gente clica em qualquer um aqui é só para pré velho mostra como vai ficar se você quiser comprar esse estilo do apartamento tá bom beleza então aqui é o seguinte galera só vai correr lá para dentro e vai ficar apertando seta para a direita vai correndo seta para a direita tá bom galera vamos ver ó se não pode voltar o risco em volta do mapa ali ó voltou né do quadro né não do mapa do quadro tá então aqui é o seguinte eu eu corro com o RB aqui tá bom galera lá no PS4 também corrom com o R1 tá então fica mais fácil como vocês podem fazer para ajudar vocês aí configurações controle eu coloco FPS padrão 2 tá bom no controle do controle tipo terceira pessoa e controle tipo primeira pessoa porque aí eu corro com o botão de cima não vou correr com a né tiver no Xbox e nem vou correr com X se eu tiver no PS4 beleza então vamos lá vou vir aqui novamente estilo né vou deixar vou clicar em qualquer um breve aqui e vou sair correndo apertando seta para a direita lá para dentro do do quartinho aqui do painel tá bom galera do do golpe ó não sei se deu certo ó não deu certo ainda tá não tem problema aqui o processo galera era era é tão chato quanto o outro né não tem de chateza é os dois tá no mesmo nível não mudou nada não né só mudou o estilo ali de bugar beleza galera então vou correr quando chegar aqui seta para a direita vou apertando a seta para a direita eu acho que não deu certo ainda tá bom não tem problema tá galera então a gente vai continuar aqui até aquele aquele quadrado em volta ali do painel sumir tá bom galera que é um como se fosse a rebarba do quadro ali beleza então vamos de novo aqui eu vou fazer isso aqui galera até o minimapa sumir tá bom vamos lá beleza pessoal então deu certo tá galera então você é chatinho tá é chatinho é mó ziquinha do caramba tá bom então aqui é o seguinte ó fiquei sem minimapa tá bom deu certo beleza é mapa vai vir numa missão perto da sua boate tá bom galera eu já tenho uma missão aqui criada por mim bem pertinho da minha boate para facilitar vocês podem vir para essa daqui tá bom galera se vocês não tiver mas é muito fácil criar corrida tá bom era muito fácil tá iniciou aqui vou é deixa eu espera aqui que vai vir a hospedar vou hospedar agora eu vou vir aqui e vou seguir um amigo com o modo de mira diferente tá bom galera tá rapaziada tá duplicando ele na sessão os cara ali já me comuniquei com os cara os cara tá tudo com trava completa né e aí eu vou seguir eles estão confirma a primeira e cancela a segunda tá bom agora a gente vai entrar aqui na arena na arena na arena não galera perdão e na boate e vamos entrar numa garagem onde tem um veículo que a gente vai perder vamos usar ele para duplicar carros beleza galera e aí tem um r8 aqui se não tiver r8 para vocês comprar galera vai no site da sanandias lá e compra carim rebel que vale 3 mil tá bom galera pode comprar lá que é tranquilo também tá bom é vai sair né a gente vai acelerar e vai aparecer do lado de fora sem o veículo tá bom ó parece um veículo tá bom tá bom é agora a gente vai vir e vamos teletransportar para uma missão perto do nosso bunker tá bom vou vir aqui essa daqui é do jogo mesmo não é criada tá bom agora vou vir aqui vou seguir novamente aí um amigo com modo de mira diferente eu vou hospedar primeiro né esquece que como é criada galera sempre vai aparecer para hospedar tá bom então deu joy confirmou a primeira cancelou a segunda deu erro vamos aparecer perto do nosso banco e vamos entrar né no bunker direto beleza galera chegando aqui ó olha aqui ó carro vai estar aqui no cantinho olha a placa aí beleza 014 o final tá bom galera vamos entrar no veículo 014 o final ele vai pegar a nova matrícula ó 304 carro duplicado tá bom agora a gente sai entra aqui né de a pé e sai pela porta do fundo tá bom galera agora volta aqui galera ó entra no carro da seta para direita vai dar mais em lotado porque o original tá lá dentro eu vou salvar a cópia agora o original para lá na vaga lá da boate daquele veículo que a gente entrou tá bom fica um lá original e a cópia fica salva aqui dentro pronto galera acabou tá bom aqui não tem como a gente não tem como a gente continuar duplicando na na assim direto tá bom galera a gente tem que desbugar e bugar novamente tá bom que que vocês podem fazer vocês podem entrar em qualquer corrida uma corrida aqui ó vou entrar numa corrida deixa eu ver se aqui é corrida é uma corrida aqui ó vocês vai fazer o seguinte para desbugar tá bom inicia qualquer corrida para vocês não sair da sessão agora se vocês achar melhor ir para o criador tá e e criar uma nova sessão beleza mas vocês pode fazer isso aqui inicia qualquer corrida confirma as definições aqui clica para jogar tá bom aí vai vir a opção de escolher o veículo nesse momento a gente sai do serviço e pronto tá bom galera já tá apto a tá fazendo a duplicação novamente então é todo o processo de novo tá bom galera vai pegar o veículo chegou aqui a gente sai tá bom vai pegar o veículo vai tirar do com vai colocar naquele cantinho ali belezinha tudo vai lá para o apartamento vai fazer todo bug todo todo novamente beleza pronto galera galera o mapa voltou tá bom já estou apto a tá duplicando novamente beleza galera então método era esse tá bom rebenta no botão de like para dar aquela força aí galera vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto E aí 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 E aí